Vamos então começar por entregar, peço ao estandarte do Rancho Falcórico da Casa do Povo de Barqueiros, no Zão Frio, sofrerá à frente, ali ao centro do palco, e a ser entregue pelo Dr. Tiago Eusébio, presidente do Grupo Falcórico dos Pescadores, das Caxinas e Força da Vata. E agora o estandarte do Grupo Falcórico da Tia de Júlio do Terreiro, a frente do palco, e a segurança a ser entregue pelo servidor Dr. Paulo Vasques. Agora para o centro do palco, o estandarte do Rancho Falcórico do Centro Social Cultural Recreativo Arvonense, e as ananças a serem entregues pelo Dr. Tiago Eusébio. Aplausos. 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 Agora para o centro do palco, o grupo anfitrião, o grupo alcológico dos pescadores das guichinas e de vossa na marca, Vila de Gónde. E para entregar as referências, o segundo doutor Paulo Bastos. E para entregar as referências, o segundo doutor Paulo Bastos. Em apresentação da Polícia Municipal, vai ser entregue uma lembrança do grupo fotógico dos pescadores das guichinas e de vossa na marca. Em representação da Junta de Freguesia das guichinas, a Fernanda Araújo vai receber também uma lembrança do grupo fotógico dos pescadores das guichinas e de vossa na marca. E claro, já foi vindo a apresentação da Câmara Municipal de Vila de Gónde, o seu vereador, doutor Paulo Bastos. Aplausos Aplausos